o salve salve negrisco cripto na voz vamos falar do Bitcoin novamente tá é isso aqui a um dos assuntos mais trabalhado nos últimos dias Bitcoin né a gente já vê ali que assuntos de negócio e finanças são tudo momento Bitcoin com mais de quatro cento e oitenta e seis milhões tá a gente tá falando de milhões mundialmente né no caso aí de tweets né é o mais interessante bom sobre o Bitcoin é o seguinte Bitcoin nessa recuperação de preço na recuperação aí de um mercado de 2022 acaba dando aí emprego para muitos analistas emprego não espaço no cenário né porque o analista ele vai lá e começa a premeditar né não fiz uma análise aqui Bitcoin daqui a dois meses vai atingir tal valor não daqui a três meses e começa a teorizar entendeu E aí pessoas vão rebatendo né esse lado teórico aí dos analistas em relação ao Bitcoin parece que teorizaram e rebateram aí vamos ver agora o que que tá acontecendo em relação tá olha só proeminente analista cripto que é o Adam vou chamar de acena ele expressou recentemente seu desacordo com a ousadia da previsão aí do bs o bs previu que em três meses ou seja em 90 dias o Bitcoin iria bater um milhão de dói é analista um cara desse eu não sei aí a impossível não vou dizer que é impossível né mas como é que em três meses o Bitcoin vai bater um milhão de dólares né o povo acha que faz isso mesmo é para ganhar raiva para sair né nas matérias passar na televisão e de certa forma funciona né porque o povo acaba falando do mundo olha só em 90 dias um milhão de dólares bom agora o AC parece que tá corrigindo essa análise realizada pelo pelo o amiguinho ali né bom destaque do a do ali de 2020 a 2022 teve um aumento significativo de quinhentos e quarenta e sete por cento enquanto ali de 2017 que ocorreu então como é que ele quebrou essa narrativa de 90 dias fazer um milhão de dólares lembrando que Bitcoin não chegou nem nem os setenta mil dólares como é que vai a um milhão essa narrativa a simplesmente é quebrada quando você traz a historicidade do Bitcoin né o comportamento de alta que o Bitcoin carregou aí nos últimos anos já e simplesmente você já quebra essa narrativa não existe essa possibilidade nos papéis né a não ser que todo mundo do planeta Terra pegasse aí um pouquinho do seu na sua grana e comprar esse Bitcoin todo mês aí empurrando o preço massivamente para cima abandonando os bancos talvez por causa da crise bancária o outro amiguinho viu agora todos os bancos vai falir geral vai tirar dinheiro dos bancos vão diminuir um pouco ouro e vão querer aplicar no Bitcoin agora o Bitcoin vai ser escolhido e vai levar o Bitcoin a mais ou menos ali um milhão de dólares né impossível é banco tá muito forte ainda foi colapsos aí por péssima de administração problemas regulatórios que levou aí a falência de alguns bancos né E é isso né isso não envolve ó todo banco uma crise bancária como um todo não não é Bitcoin tá forte o banco tá forte tá todo mundo de boa né E é isso aqui apresentou a historicidade do Bitcoin quebrando aí a narrativa de que o Bitcoin parar esse a esse feito lembrando que Bitcoin bateu sua TH em 2021 ali numa região de 67 a 69 mil dólares né Pô se buscar é previsto que Bitcoin a em três meses chega aí aos 40 mil dólares aí eu eu bato palmas e não vai vai tentar recuperar aquela região que brigava muito de 40 a 48 mil dólares na Bitcoin não pode recuperar assim aquela região tá previsto e vamos que vamos em três meses pode fazer muita coisa agora em três meses bateu um milhão de dólares impossível não posso dizer que é né mas é é complicado né é isso para lá finalizar aqui mandando um salvo tá para você que tá sempre aqui interagindo diretamente com Decrypto News assistindo todos os conteúdos aqui ó forever lendário absoluto tá obrigado pelo seu comentário comentário é muito importante forever tamo junto um abraço para o Felipe que ele já tá falando de previsão né o povo tá passando dos limites até na previsão do próprio Shiba Inu né e é isso vamos aí com o próximo vídeo fui